E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Cê vai durar um rod que cê vai perder, cê vai apanhar, é por isso né meu mano que eu vou te dizer Cê tá acostumado aqui a ganhar? Eu sou o que vai pra te surpreender Falou pra caralho, não falou nada, se é uma piada cê vai perder Já vi que cê veio perdido e você não sabe o que cê vai fazer Pra mim cê não arruma nada, duplo adu vai tomar rajada Me joga lá na barra funda e meia só barra pesada Tá cheguendo o cuzão, cê vai ficar pra trás, eu vou te bater Eu tento onde cê correr, cê nem sabe desenvolver Puro suporte, pra zona norte, pra mim você é um mamé Veio de teste, você é um lixo, eu tô com saque, nem te atingi a paré Mas é de jacaré, tranquilidade, sabe o teu otário Nem te pode ser de jacaré, aposta devagar, tá chapado de crocodaiô Nunca aguenta nessa comando, tranquilidade, aqui você acostuma, né? Barra, festa da parada, depois que eu te faço, você é barra nenhuma O crocodaiô vai tropa, você é idiota, vê se você paga viagem O crocodaiô tranquilo, só não aceita sua troca de laje Por isso fica pra trás, sabe que eu viro a próxima página Da La Costa eu invito na marca, você investe nas lágrimas Vai lágrima, tranquilidade, eu te mato, nem chame Mas é peré que não sabe matar na guerra, vira a bolsa de madame Nunca aguenta, eu já mato, nunca aguenta, é muito fraco Hoje você morre no mato, e a derrota desse MC que fica de relato Pai, eu me solto, se entenda que eu não tá me prendo Eu conheci a filha da madame, não virei a bolsa, eu virei o genro Você tem que ir pra trás, fica pra trás, porque eu já tô no tom E sabe como é que eu fiz isso? Contém o som Contém o som, tranquilidade, minha rima, cabeça tá feio Na madame você virou o genro, conheci a rima e virei o gênio Nunca aguenta, nessa eu tô bato, tranquilidade, né mano, aqui na sessão Eu não viro o genro, tô entendendo, eu que sou o patrão Demorou, só que vamos fazer assim, você depende de mim Você é o gênio, escuta o preta do direiro, da lâmpada pro Aladim Tá entendendo o fusão, você fica pra trás, corre com a sua própria perna Você é o gênio e vai ficar trancado, se não tem dispor pra entrar na caverna Calma, família Eu começo e você rala Tranquilão, vou te bater logo, larga o tchulala Já que o DEL tá tentando me alcançar O guri também, você eu não tô vendo e eu também não vou achar Essa é a Levis, que que tá aqui Essa daqui é a Levis, que é MC Mas você sabe que eu sou do tanque Era a rainha do tchulala, agora a do tanem no rank Eu sou a mina levada, só que antes eu passei oito meses na temporada Então você me respeita, agora prepara Me subestimou e agora vai tomar na cara Você é rei do tanque, agora é bala Quem é o rei do tanque perto da rainha do tchulala? Esse aqui é Prospero, você que falou que ia levar de dois a zero Aí meu parceiro Deixa ela rimar Ai caralho, pelo visto tu sabe contar Aí é o tchulala, você tá de gracinha Olhando pra você, eu prefiro a Devilzinha Prefiro a Devilzinha, esse é o proceder Mas fala aí com quem é a mina que representa a CP Você quer a Devilzinha? O seu chacota, vai você e a Devilzinha Que eu busco a RJ Aí deixa eu falar, como é que é Você sabe que agora você vai voltar de ré Qual a mina que representa, então aprenda Não tem você, tem a Niski, também tem a Ravena Eu disse aqui, que tinha mesmo nesse leve Até a Ravena fala que é carro-chefe Tem várias mina, parceiro Agora some, e lá do RJ é só o Néo e não o Johnny É só o Néo e não o Johnny, tô tranquilão Tô bem com o mano representando essa geração Porque cê sabe mano, que eu sou sagaz Eu já tô nessa geração, há dez anos atrás Até em 2003, esse que é o legado E de dez anos a caixa de pia tá aposentado Mas até que é a vida Aqui na moral, você não é meu rival E sim quem tá no nacional É ainda mais pesada, a barriga já tá tecendo Essa é a pata, a aldeia Essa é a pata, a aldeia Ah, sai fora, bate de frente, vai embora Eu quero ver você, me manda seu freestyle na hora Olha, na hora, mamãe, só que você sabe que agora a rima vai ser louca Só apaga a aldeia E isso saiu da sua boca Não vai entender? É isso mesmo que é coerente Apaga a aldeia e você? Ah, não tem como um oponente É, pode ser, é isso mesmo Tem oponente pra batalha do tanque Pra quem que vai ter oponente? Vai concorrer com o cara que é o primeiro do hunt? É, tá certo, esse é o triste Quer correr atrás do hunt? Corre atrás do vice É, corrou atrás do vice, meu mano, uma levada Até porque já teve três E eu partimei nas três temporadas Não posso correr atrás do vice E esse daqui que é o triste Pede na primeira e segunda Eu vou bem pra buscar E por isso que eu tô aqui Ela buscou, vem buscar Por isso que ela tá aqui Você vai perder de novo Porque você trombou de um MC Pra você ver como é que vai virar freguês Três temporadas não fez Eu vi uma vez E só fiz, foi de uma vez Olha, tudo bem, meu mano É bem coerente Falou que eu tava gaguejando Gaguejando na frente Tá encaseando com seu dente Com a vida Terceira, essa que é levada Se tivesse língua demais Tinha caminhada É, tô gaguejando prudente Pra você ver que cê tá pogando Que, 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 que Que, 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 que Ganha, até, 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 até É, caca, gaguejando É, caca, gaguejo Quer perder no novo Ou quer perder no fudiano E caguinho Caca, caca, caguinho Tudo bem, meu mano Esse daqui que é o argumento Até porque na batalha Você nunca me tem um discernimento Esse que é o problema Você é fraco E não tem argumento Caca, caca, caguinho E hoje eu entrei na sua cara Mais pra dentro Palmas, filha brasileira! Eu vou ganhar a batalha, eu vou te pagar o cabeleireiro! Tá paga! Já que você tá assim, se oferecendo, já que tá de poço cheio, já que tá aí sobrando, vem aí se importando se o parceiro tá feio. Vem aí com a paradinha, nada bem, cê tá ligado que o cara agora chega verdadeiro. Falou que eu tô falando, sei lá o quê, eu só não vi, cadê o maloqueiro? O maloqueiro tá aqui, e você com esse grano e esse cabelo, mansão de piolho? Já jogaram quando caísse o zumbi? Olha aqui a defesa do repolho! Os bagulhos vem pra fazer assim, meu parceiro aqui, eu não tenho, velado? Não vem virar gerações pra mim, não? Você que é o Zika, com certeza tá ligado que você é do crime. Com esse boné aí, que parece um corpo de mim, que acabou de sair da amiga com o Wolverine. Que foda que é essa? Tá ligado meu parceiro que aqui não existe faixa tripla. Então vamos ver se você faz a rima, se vir num assunto sério, eu sei que você não triplica. Que assunto sério você tá falando, falando que o meu boné é de lim. Se o lim emagrece, toma um pouquinho, porque eu não tô precisando dele, eu tô assim. Você já tá ligado, bravo? A ganha é sem maldade, você é mulher que do é R.A.P. O meu cabelo não tá da hora, mas acho que o boné ficou mais legal até em você. Então deixa, tá ligado? Vou ficar feliz pra mim. Batalha da aldeia, tabu a paca alho, roubar quando era fácil assim. Tá ligado? Vou ficar calma. Crime forte. Adira, patrocina. Prado, Zona Norte. Que legal, rapaziada, vocês viram essa improvisação? Do nada, ele era improvisador. O Prado já virou uma armadilhão. Aí daqui a pouco, com uma arma na mão, ele vai falar que vai render vocês. Ops, acordou. É um sonho, nesse sonho eu também recebi a chamada da minha ex. É um sonho, nesse sonho eu também recebi a chamada da minha ex. É um sonho, nesse sonho eu também recebi a chamada da minha ex. Sou um olho pra matar, esse é meu argumento Se for que vento dilata, eu matzo sem sentimento Se é um talentista, é esse o problema Eu sou um homem de lata, prefiro a Ravina Prefiro a Ravina, prefiro a Ravina Prefiro a Ravina, se eu sou só três Ela também prefiro porque é muito aconha, mas Oi, 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 deixa eu mais uma pra você Oi, você fala que é sentimento, ele diz que é sem sentimento Ele é sem sentimento, então sente a ilha aqui dentro Vai aqui dentro, eu vou te explicar que é que ele tem um relento Subito de emoção, eu vivo pra minha razão A porra do sentimento, levou todos meus irmãos Levou todo seu irmão, é só daqui que é perita Não foi o sentimento que levou o meu irmão Porque não é polícia, não vai entender que é uma diferença Esse daqui todo é clínio, porque sentimento nasenta E essa porra foi pro raciocínio O que é que eu busco, tá ligado, eu tô nessa pista Como polícia, quando vê nós, tem um sentimento de raciça Entendeu, não é palada, tem a noção, proceder Pra não matar e pra não morrer, nós tem sentimento de se defender Toma, 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 passa, passa, passa Saço sui